Bom, internautas, já estamos aqui no Scarpelli para a decisão da Recopa Catarinense. Essa competição, eu acredito que com o passar dos anos, tem tudo para pegar. Tem que trazer alguma vantagem para o campeão da Recopa. Quem sabe, vaga direto na Copa do Brasil, alguma coisa a federação tem que bolar. Mas vale a pena, acho interessante e legal essa competição, sim, ou pelo menos essa decisão de título em jogo único. Figueirense campeão catarinense 2018 e o Brusque campeão da Copa Santa Catarina também de 2018. Estamos aqui na cabine 12, da cabine da Quir Polidoro, já com todo o equipamento montado para um grande trabalho que vocês já estão acostumados. Aqui o gramado ficou uma pintura, gramado do estádio Orlando Scarpelli, a grama de inverno, choveu bastante, baixou a temperatura, a grama pegou bem no solo, está um tapete. Figueirense, Brusque, seus times principais jogarão num campo de qualidade aqui no Scarpelli. Acompanhe a nossa cobertura, pessoal de imprensa já chegou, Federação Catarinense de Futebol também, trazendo as taças e medalhas, campeão e vice, medalhas de ouro e prata, enfim. Vamos aguardar aí a presença do público, a razão de ser do futebol, a vinda de você, torcedor, para cá. E tem, claro, a presença do Edmundo, o animal vai estar aqui. E no intervalo do jogo vai ter uma ação de cobranças de penalidades com sócios, aquela interação toda que é normal num clube de futebol profissional. Edmundo aqui, você não pode faltar. Edmundo aqui, você não pode faltar.